Olá, meu amigo e minha amiga! Seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Para surpresa de exatamente zero pessoas, eu trago um editorial para vocês da Jovem Pan que fala sobre a Gleisi Hoffman. E o que acontece com a Gleisi Hoffman? Inocentada. Inocentada. Ou, melhor dizendo, o processo caiu. Surpresa de zero pessoas. A gente vai falar sobre isso aqui, sobre essa matéria da Jovem Pan e uma série de outras matérias aqui nesse editorial. Então, seja bem-vindo. Se puder, não esquece de dar o like, compartilhar, mandar para mais pessoas. Assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante. Pessoal, eu sempre cito a fonte antes que você venha falar que isso é fake news, tá bom? Matéria da Jovem Pan, que eu trago para vocês agora. O STF, Supremo Tribunal Federal, formou maioria para rejeitar denúncia contra Gleisi Hoffman e Paulo Bernardo, do quadrilhão do PT. Existia um processo onde o próprio Luiz Inácio Lula da Silva fazia parte. Dentre os casos que estiveram, digamos assim, no ápice da corrupção, durante a gestão do lupetista, a gente cita ali o Mensalão, o Petrolão, dentre outros. Mas existe um crime que é o crime de formação de quadrilha. Quando se apura que haviam muitos crimes, muitos crimes, ou um crime, mas que muitas pessoas se organizavam por intermédio de uma organização criminosa, uma quadrilha, é o crime de formação de quadrilha. E respondia, tanto Lula quanto outros integrantes como Zé Dirceu, dentre outros, respondiam por essa possível quadrilhão do PT. Agora, uma coincidência do acaso e do destino, a Gleisi Hoffman, que era um dos réus nesse processo do quadrilhão do PT, teve o seu processo julgado. Uma matéria do Mário Sabino, do jornal Metrópolis, no dia que ele foi anunciado há 20 dias atrás o julgamento, escreveu o seguinte, STF já marca data para inocentar Gleisi Hoffman. E teve gente que disse que era um absurdo o que ele escreveu. Está aqui. É o uso da futurologia. Está fácil de fazer futurologia no Brasil e já prever como serão as decisões judiciais. Hoje está muito simples. É só você usar a seguinte regra. É a favor da esquerda? Vai ser favorável. É a favor da esquerda? É a favor da direita? Vai ser condenação e condenação pesada. Então, fazer a futurologia no Brasil hoje está muito, muito fácil. Bora lá. Crítica do jornal O Globo ao Luiz Inácio Lula da Silva. Matéria do O Globo. Antes que alguém venha falar que é fake news, eis a fonte da matéria que você pode pesquisar. Está invertido, porque eu não vou perder o tempo editando isso aqui só para provar coisa para esse artista. A matéria diz o seguinte. Viagens de Lula tornaram Geraldo Alckmin o vice que mais ocupou a presidência em seis meses de mandato. Afinal, ele tem que treinar muito. Vamos entender um pouco. Existe uma teoria da conspiração, onde diz o seguinte. E até foi o Oswaldo Eustáquio que trouxe isso pela primeira vez. Então, vamos dar crédito a quem fala isso. Uma teoria muito verossímil, que diz o seguinte. Quando eles perceberam que Bolsonaro era o pior mal para o sistema, ou seja, os que lá estavam, juízes, promotores, ministros do Supremo, alguns parlamentares, enfim. Quando perceberam que Bolsonaro não era tão bom para o sistema, para a mídia em si, começaram um trabalho para destruir a imagem de Bolsonaro. Mas eles precisavam ter um nome. E esse nome tinha que ser forte o suficiente para derrubar o Bolsonaro. Então, precisavam construir a narrativa perfeita. E para construir essa narrativa perfeita, todos aqueles de esquerda precisavam derrubar. O nome que representava a direita no Brasil, quer você goste ou não goste do Bolsonaro, é o maior nome da direita no Brasil. Apesar de críticas que existem. Beleza. E aí, teve uma reunião do Alckmin com Lula e Alexandre de Moraes na casa de um dos advogados. Dos advogados, inclusive que era do escritório do Alexandre de Moraes, que é o Gabriel Chalita, que já foi até secretário de São Paulo. E nessa reunião se organizou o seguinte. Todos nós vamos nos unir contra Bolsonaro. Alckmin terá que ser o seu vice. Então, você vê que Alckmin e Lula eram inimigos mortais. Até que Bolsonaro surgiu. Aí ambos os inimigos se juntaram para derrubar Bolsonaro. E a teoria aqui é que o Alckmin é o verdadeiro nome que deveria ser cotado. Mas ele não tinha força para derrubar Bolsonaro. Eles precisavam criar uma narrativa em cima de um superpopulista, que era o Lula. O Lula. Então, eles tiveram que construir a narrativa perfeita para reforçar o nome de Lula. Só que Lula tem prazo de validade. Vamos lembrar que, por pedido do Alckmin, o Michel Temer, que é chamado de golpista por Lula, indicou o Alexandre de Moraes. Lula, ao chamar Michel Temer de golpista, diz que Alexandre de Moraes é ilegítimo. E aí, a gente consegue entender que qualquer vacilo do Lula, Alckmin assume. E Lula está deixando a desejar. Por que essa matéria do jornal O Globo é interessante? O Lula não se preocupa em governar o país. O Lula se preocupa hoje em viajar e pagar de bom samaritano. O Lula já fez a narrativa perfeita aqui dentro do Brasil. E pegou alguns desavisados, mas o interesse dele agora é fazer a narrativa para o resto do mundo. Só que o mundo não é bobo. E já viu quem é Lula. Tanto é que uma matéria de um jornal francês falou Nós nos enganamos com Lula. Quase que chamou Lula de cafajeste. Essa é a realidade em relação a Lula. Por fim, mas não menos importante, matéria do Terra Brasil. Terra Brasil Notícias. Para quem duvida da fonte, Terra Brasil Notícias. Mendonça, ministro indicado por Bolsonaro, do STF, votou contra bloqueio integral de perfis de apoiadores de Bolsonaro. É o seguinte, alguns apoiadores de Bolsonaro, inclusive o Léo Índio, que é parente dos filhos do Bolsonaro, primo, e o Oswaldo Eustáquio, que eu citei há pouco tempo, eles são proibidos de ter perfil. O Monarch é proibido de ter perfil. E aí, o próprio Facebook entrou com o recurso, no caso do Oswaldo Eustáquio, dizendo que isso é um absurdo, o cara não poder ter perfil. Isso é censura. Isso é um abuso de poder, é um abuso de direito. E o Facebook entrou com esse recurso. Inclusive, levou uma multa gigante, em virtude de não ter obedecido algumas regras que o Alexandre de Moraes tinha estabelecido. E aí, o Mendonça, ele votou a favor do recurso do Facebook. E aí, quando erra, a gente critica, quando acerta, a gente tem que parabenizar. O Mendonça falou o seguinte, é caso a caso. Se errou, já tem lei o suficiente pra punir aquele caso. Ou seja, se ele ofendeu a honra do ministro do Supremo Tribunal Federal. Ação contra esse sujeito, de calônia e difamação. Ou ameaça. Então, não há que se autorizar, bloquear redes sociais de um cidadão. Ou essa pessoa foi excluída do debate político e excluída da condição de cidadão. Se sim, não se obedeceu as regras constitucionais, que é do devido processo legal, e as regras que tiram o direito de cidadania desse cidadão, desse sujeito, do Oswaldo Eustáquio, do Léo Índio e dos outros que tiveram, do Munarque, que tiveram aí os seus direitos. Violados. A palavra certa é essa. Violados. Então, decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, que vai direto contra Alexandre de Moraes. e o autoritarismo crescente, a censura crescente, tá? É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí nos comentários. A gente está tentando fazer aqui da melhor forma possível, usando um celular, a mente e boa vontade. E aí, se você puder, dá uma força para a gente compartilhando, mandando para mais pessoas, para que as pessoas saibam exatamente o que vem acontecendo no nosso Brasil. Combinado? Grande abraço, fica com Deus, e daqui a pouquinho a gente volta com mais um editorial para vocês. Grande abraço.